Fala pessoal, tudo bom? Vocês já chegaram naquela etapa da sua obra, onde você está começando a escolher os acabamentos? Com certeza está cheio de dúvidas. Então, no vídeo de hoje eu vou dar para vocês 4 dicas de 4 tipos de piso que eu particularmente gosto muito de utilizar nos meus projetos. É óbvio que existem uma infinidade de pisos aí para serem utilizados, mas eu vou dizer aqui para vocês 4 tipos que eu mais gosto e espero ajudar vocês a se decidirem qual deles vocês vão usar. Antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal para vocês me ajudarem e levar essas dicas para outras pessoas que possam também estar precisando, assim como você. Então, não se esqueça de apertar no botãozinho inscrever-se. Bem, vamos começar falando sobre um dos pisos que mais estão sendo utilizados atualmente, que é o piso de cimento queimado. Ele é um tipo de piso super resistente, barato e rápido de ser executado. Por isso ele tem sido usado em larga escala aí no mercado. A limpeza nesse tipo de piso também é super fácil de ser executada. É um tipo de piso que está aí ganhando o coração das pessoas. Uma única coisa que eu gosto de ressaltar sempre sobre o piso de cimento queimado é que por ele ser um piso monolítico, ou seja, ele todo por igual, não são pecinhas individuais que você vai juntando, ele é um piso por inteiro, com o passar do tempo ele pode gerar algumas trincas e manchas também. Eu, particularmente, não me importo muito com isso, porque eu acho que dá a ele ainda mais um aspecto mais rústico, que acaba me agradando. Mas existem várias formas de evitar esse tipo de trinca aí com o passar do tempo, tá legal? E ele é um tipo de piso também que você pode usar em diversos tons diferentes, cores, pode usar também não só no piso, né, mas na parede também, enfim, ele é bem versátil. O outro tipo de piso que ainda é muito utilizado são os pisos frios. Você tem aí as cerâmicas e os porcelanatos. E aí dentro dos porcelanatos tem vários modelos. Você tem o modelo polido, você tem o acetinado, você tem o esmaltado, você tem o porcelanato líquido também, que tem sido bastante utilizado atualmente. Mas é interessante que você sempre tenha ajuda e auxílio de algum profissional, algum arquiteto, pra escolher qual tipo de porcelanato, qual tipo de cerâmica você vai usar em cada ambiente. Cada um desses tipos de porcelanato e cerâmica, eles possuem resistências diferentes, eles possuem polimentos diferentes. Com isso, você tem porcelanatos que não são adequados pra ambientes molhados, por exemplo, porcelanatos que não são tão adequados pra áreas externas. Então você precisa do auxílio aí do seu arquiteto, de algum profissional, pra poder te dar uma força na hora de escolher, tá legal? Então, ainda assim, eles ainda são um tipo de piso que são usados em uma escala muito grande ainda pelas pessoas. Outro piso que eu gosto muito de utilizar nos meus projetos é o piso vinílico. Esse é um tipo de piso que ele usa material ecologicamente correto. São pisos com alta resistência, com feitos de materiais antialérgicos. E além de ser esteticamente muito interessante, a maioria desses materiais imitam réguas de madeira. E eu gosto muito de utilizar esses materiais nos meus projetos. Tanto podem ser colados, como também podem ser pelo sistema de encaixe. Porém, não é o tipo de piso que você possa colocar em áreas externas e nem em ambientes úmidos. Então você não pode colocar esse tipo de piso num banheiro, cozinha, por exemplo. E a limpeza dele é sempre feita com um pano úmido. Evite a umidade. Outra dica que eu dou pra você, se você quer utilizar um piso vinílico, algumas dessas peças possuem texturas um pouco mais profundas do que as outras. Cuidado com a peça que você escolhe. Se forem peças com muitas ranhuras, com muita textura, isso pode dificultar um pouco na hora da limpeza, porque isso acaba acumulando um pouco mais de poeira, tá legal? Outro tipo de piso que eu gosto bastante é o piso laminado. Esse tipo de piso, na verdade, são lâminas de madeira, que são instaladas geralmente de forma de encaixe. Ele nunca fica em contato, por exemplo, com o contrapiso. Você sempre tem ali uma mana embaixo e você instala esse tipo de piso em cima dessa manta. Ele tem um acabamento muito bom, porém é um piso extremamente frágil, tá? Então você tem que tomar cuidado. Ele só serve, por exemplo, pra áreas internas. Também não funciona muito bem em ambientes com unidade. Cuidado também com o excesso de sol que eu possa pegar nessas peças, que com o tempo ele pode acabar vir manchando. Mas esteticamente é um tipo de piso realmente muito interessante. Eu particularmente adoro utilizar pisos laminados, porém com as devidas exceções. Mas pessoal, existem aí uma infinidade de pisos que vocês podem estar utilizando. Granito, carpete, pedras, enfim, por aí vai. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, onde eu falo um pouco mais de alguns materiais, deixa sua curtida aqui embaixo. Mas se vocês me derem um feedback legal sobre esse vídeo, com certeza eu vou produzir outros vídeos falando sobre outros materiais, tá legal? Mas me diz vocês, vocês gostaram dessas dicas? Já utilizaram algum desses materiais aí na sua casa? O que vocês acharam da utilização deles? Deixa aqui no comentário, divide a sua experiência com a gente. Vai ser um prazer poder bater um papo com vocês. Muito obrigado pela atenção de vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal e contrate um profissional para ele poder ajudar vocês na hora de escolher esses materiais. Lembre-se sempre, valorize o seu sonho. Contrate sempre um profissional sério para te ajudar. Um grande abraço. Tchau.